O objetivo geral me pareceu ser justamente criar um regime um pouco mais sofisticado e, ao mesmo tempo, otimizar a atuação do regulador. Você modula, acho que talvez o princípio geral é você modular a intensidade da regulação a partir da necessidade de operações de maior risco, seja em razão do tipo de valor imobiliário ofertado, seja em razão do público destinatário da oferta. Essas ofertas seriam as ofertas nas quais a CVM, a princípio, vai se concentrar. Acho importante lembrar também que esse grande projeto de reforma da regra das ofertas se insere num contexto maior de modernização da regulação do mercado de capitais. E aqui acho que é impossível a gente não fazer referência à proposta de reforma da Instrução 480 de modernização do formulário de referência. CVM, pouco antes de submeter à audiência pública esse projeto de reforma da regra das ofertas, havia proposto uma redução substancial do projeto, do conteúdo do formulário de referência. É importante lembrar, acho que as pessoas mais novas também não saibam, o prospecto originalmente da regulação, o prospecto da 400 original, ele era um prospecto muito maior, ele continha mais informações a respeito do emissor. A reforma de 2009, com a edição da 480, 481, ainda pouco mencionada, mas muito importante porque a gente está discutindo hoje, da 482, ao mesmo tempo que se consagra, que se cria um documento mais robusto de informação ao formulário de referência, a 482 tira quase todas as informações a respeito do emissor do documento de oferta e essas informações passam a ser, para usar a expressão aqui jurídica, incorporadas por referência ao documento da oferta. Então, você tem como anexo o prospecto de demonstrações financeiras e também o formulário de referência. Há uma tendência hoje de se buscar uma regulação mais eficiente, reduzir custo regulatório. Então, não se trata de um movimento de desregulamentação, de acabar com a regulamentação, mas realmente tentar equalizar, fazer com que os custos, com que os ônibus impostos pela regulação sejam compatíveis, proporcionais com os benefícios que ela busca atingir. Legenda por Sônia Ruberti